Fala pessoal, tudo certo? Nesse vídeo galera eu vou ensinar como você pega o troféu chamado fundamental que você consegue ele depois de você fazer todos aqueles quebra-cabeça de montar as prantinhas e tal e esse aqui é o mais difícil, que é o último, então eu vou deixar no vídeo rolando e você vai ver como é que faz beleza? Depois de terminar ele você vai desbloquear o troféu chamado fundamental olha no vídeo aí como é que faz e é muito fácil, beleza? E aí E tá aí, pessoal Depois que você concluir o desafio Você vai ganhar o troféu fundamental E também vai desbloquear esse traje Do Homem-Formiga Que é inspirado no Homem-Formiga E é isso aí, pessoal Foi um vídeo muito fácil É só seguir o passo a passo Se você não conseguiu Coloque ele mais lento E é isso aí, galera Muito obrigado por ter assistido até aqui Qualquer dúvida, deixe nos comentários Que eu respondo, beleza? Forte abraço Valeu Tchau